Música O útero é revestido de um tecido chamado endométrio. Todos os meses, as mulheres em idade reprodutiva passam por um ciclo em que esse tecido descama e é eliminado com a menstruação. Mas algumas células podem migrar no sentido contrário, invadindo outros órgãos da região do abdômen e provocando uma reação inflamatória. É a chamada endometriose, doença que afeta 6 milhões de brasileiras e que pode levar à infertilidade. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada é a ginecologista Françoise Quintanilha Padula, ela que é especialista em endometriose e fertilidade. Bem-vindo, obrigada pela participação. Obrigada a você pelo convite. Por que a endometriose provoca dor? Olha, o quadro de endometriose é caracterizado por tecido que deveria estar dentro da cavidade endometrial, dentro da cavidade uterina, fora dessa cavidade. E isso provoca dor por conta da reação inflamatória causada pela irritação peritonial do sangue nessa cavidade extrauterina. E a dor vai ser repetida e cada vez mais intensa por conta do estímulo constante desse tecido endometrial pelos hormônios. O normal seria o organismo atacar essas células que foram para o lugar errado, né? O sistema imunológico deveria atacá-las, né? Por quê? É uma falha, na verdade, no sistema imunológico. Na verdade, essas células são células do próprio corpo. São células que foram produzidas e proliferadas dentro da cavidade endometrial. Então, o organismo não entende aquilo como um corpo estranho, como alguma coisa que não deveria estar ali. O problema é que talvez o sistema imunológico seja corresponsável pela evolução da doença. Isso é uma coisa que está em estudo hoje em dia. E as causas? Por que essas células migram na direção contrária? Bom, a princípio, sempre entenderam que a endometriose era causada simplesmente por uma menstruação retrógrada. Isso seria ocasionado por conta do sangramento volumoso. A gente teria que escoar aquele sangramento produzido dentro da cavidade uterina e a descida dele pela canal vaginal não era eficaz e aí voltaria pelas trompas, por pura necessidade de sair daquele espaço. Mas hoje a gente entende que a endometriose pode ser causada por outros fatores. Existem novas teorias de migração dessas células, por falhas imunológicas ou até por trajetos imunológicos percorridos pelas células endometriais, o que responderia o motivo pelo qual as células podem estar distantes da cavidade endometrial. Ou seja, em locais como pulmão, faringe, bem distante da cavidade uterina. Quais são os órgãos mais atingidos? Sem dúvida, a área em torno do útero é uma área mais atingida. E aí quando a gente pensa na área em torno do útero, a gente pensa também nas áreas que estão em contato com essa cavidade uterina, com esse útero. Seria a bexiga, seria o intestino, seria o espaço retrovaginal, ou seja, atrás do útero, até por uma questão gravitacional, uma área que o sangue ia escoar para aquela região. E também os órgãos adjacentes, por exemplo, em áreas mais distantes do intestino, como o apêndice, o seco, mas são órgãos adjacentes àquela periferia pélvica. Você já até adiantou um pouquinho aí. que pode ir muito longe, né? Essas células podem chegar bem além do abdômen, né? Isso. Onde já foi encontrado? Olha, já foi encontrado em pulmão, pleura, né? A área adjacente do pulmão. Já foi encontrado em pericárdio, que é o tecido que encobre o coração. Já foi encontrado também em órgãos inusitados, como faringe, região de orofaringe. Isso fala a favor de uma migração não só pela contiguidade, mas principalmente por alguma coisa que conseguiria levá-los, carrear essas células para lugares distantes. E é daí que a gente pensa na ação inflamatória dos órgãos linfáticos. Quer dizer, ela cairia no canal linfático? Seria isso e seria levada para o restante do corpo? Exatamente. Ela poderia ser levada pela linfa para chegar a esses órgãos mais distantes. O que também é possível explicar isso seria até uma gravitacional também por conta da paciente acamado e levar a tecidos mais distantes, mas não chegaria a órgãos que são separados da cavidade abdominal pelo diafragma. Então, por isso que a gente pensa em outras teorias de evolução e de resposta em tecidos distintos. A dor é a principal característica, mas a maioria das mulheres tem dor durante o ciclo menstrual. Até que ponto a dor é normal e quando ela se torna patológica? Olha, toda paciente que tem quadro de dor, a gente tem que levantar a hipótese de endometriose. É claro que existem características específicas da dor provocada pela endometriose, mas pacientes com queixa de dor importante no ciclo menstrual, a gente tem sempre que levantar essa hipótese. Existe uma avaliação clínica simples da paciente que seria a escala analógica de dor. Eu pergunto para paciente qual é, se zero é nada de dor e dez é uma dor totalmente incapacitante, qual a nota que ela daria para aquela dor dela? E toda vez que a paciente dá uma nota acima de sete para a sua cólica menstrual, ela deve ser investigada. Mas ela tem características, por exemplo, a dor da endometriose, ela é progressiva. Então, a paciente, ela fala que ela sempre teve uma cólica, mas que com o passar dos anos, isso tem se agravado, que ela está tendo sintomas, cortejos sintomáticos, além da cólica menstrual, ela tem dor na evacuação, dor para urinar. Então, são coisas que falam mais a favor do diagnóstico de endometriose. Aquela dor nas pernas, isso também já vai mostrando que o quadro está evoluindo ou não? Algumas vezes a paciente pode ter um quadro de dor de membros inferiores simplesmente por uma congestão. Aquela paciente que tem mais retenção hídrica, por exemplo, que tem mais dificuldade vascular no período menstrual. É diferente, mas algumas pacientes, elas têm uma dor aguda, intensa. E essa dor aguda e intensa pode estar relacionada com comprometimento nervoso, retroperitonial, pela endometriose. Mas aí são quadros que são de dores muito intensas no período menstrual, e inclusive com comprometimento de movimento. E aí a gente consegue diagnosticar uma diferença importante entre a dor da congestão e a dor do comprometimento nervoso pela endometriose. Você falou aí de alguns outros sintomas, né? A dor no ato sexual também é um sintoma? Sem dúvida. Um dos principais sintomas é uma dor de profundidade na relação sexual. Seria distinta daquela dor de penetração, por deficiência de lubrificação. É uma dor em fundo vaginal. As características principais da doença são dor cíclica no período menstrual, dor na relação sexual, dor para urinar no período menstrual, ou dor para evacuar no período menstrual, dores acíclicas também podem ser causadas por endometriose, e existem outras características da doença, como por exemplo a infertilidade. Você já falou aí na dor fora do ciclo, quer dizer, em casos mais graves pode acontecer a dor também fora do período menstrual. Exatamente. Na verdade, a gente não pode nem afirmar que foi só num caso grave que a dor ficou acíclica. Algumas pacientes têm dor acíclica por comprometimento nervoso, por exemplo. E aí, mesmo que o quadro não seja um quadro tão intenso, ela pode ter dor, mesmo que seja um pequeno foco em alguma região de terminação nervosa, ela pode ter dor fora do período menstrual. Vamos exemplificar mais um pouquinho essa questão do comprometimento nervoso? Como que acontece? Pelo mesmo motivo que vai acontecer comprometimento intestinal e comprometimento, por exemplo, de ureter ou de bexiga, você pode ter uma dor em terminação nervosa. A terminação nervosa, ela está em toda a pélvica. Então, algumas vezes, quando você tem um nódulo sobre o nervo, ele vai fazer uma dor irradiada ou uma dor local. A gente sabe que toda vez que você tem compressão sobre o nervo, você pode ter dor. Tanto naquele local do nervo, como no todo local que é irradiado, que é inervado, né? Pelaquele nervo. E aí, a paciente que tem uma dor muito intensa em determinado ponto, por exemplo, ela pode ter um comprometimento nervoso próximo ao nervo que inerva aquele ponto. Pode ser, por exemplo, na superfície do abdômen. Ela tem uma dor naquele local porque a terminação nervosa está comprometida. As mulheres que têm dor durante o período de ovulação, tem alguma relação com isso ou não? Nenhuma. A dor da ovulação, ela tem a ver com essa irritação peritonial por sangue. Mas é outro tipo de sangramento. É o sangue decorrente do rompimento do ovário na hora que ele vai liberar aquele óvulo. O folículo se rompe, tem um sangramento pequeno naquela cavidade abdominal, faz uma irritação peritonial e dói. A paciente que tem endometriose, ela também tem sangue na cavidade. Mas aquele sangue, ele responde principalmente nos períodos menstruais e é uma dor muito mais intensa. Porque tende a ser um foco maior do que aquele simples de rotura do ovário. Durante muito tempo, a endometriose foi negligenciada, né? As mulheres se queixavam de dor e se dizia para elas que era normal, dor e não investigavam. Quando o casar passa. Né? É. E aí, muitas dessas mulheres só foram descobrir quando já tinham um quadro de comprometimento do intestino, né? De algum órgão assim. Hoje, ainda temos uma média aí bem ruinzinha de... Do começo da doença até o diagnóstico de sete anos, né? Exatamente. A média do diagnóstico é de sete anos e por vários motivos. Primeiro motivo é uma cultural. A paciente entende que ela tem dor e a mãe dela falava para ela que era normal ela ter dor. E ela foi levando aquela dor como uma coisa natural e ela não procurou o médico e não fez o diagnóstico. Um outro motivo também é da própria classe médica. Que não pensa no diagnóstico de endometriose para se chegar à conclusão do que aquela paciente tem, do diagnóstico daquela paciente e começar um tratamento efetivo. E um terceiro motivo já é uma dificuldade da gente conseguir fechar o diagnóstico por deficiência dos métodos de imagem para se chegar à conclusão do que a paciente tem. Pois é, essa era a grande dificuldade, né? É ter a exatidão do diagnóstico da endometriose. Hoje está mais fácil, né? Hoje já existem exames de imagem que são mais efetivos. É verdade. Mas o que acontece é o seguinte. O exame de imagem para determinação de foco de endometriose, eles são exames específicos que devem ser feitos por clínicas que tenham um know-how naquilo, que saibam fazer aquele diagnóstico. Ele não é fácil. A imagem, ela é muito fácil para quem conhece. Quando alguém que conhece a imagem mostra para você, você claramente vê aquela lesão. Mas é difícil chegar àquela imagem, produzir aquela imagem nas clínicas de imagem. E um outro problema é que a endometriose profunda, ela consegue ser vista. Mas a endometriose superficial, aquela que só cobre o peritônio ou que é muito pequena, a gente não consegue detectar em exame de imagem. A gente vai fazer um diagnóstico clínico e vai tratar aquela paciente clinicamente. É por isso que é tão importante o médico ter conhecimento sobre a doença para fechar um diagnóstico clínico. Quais são os exames de imagem? Os dois exames de imagem existentes são a ultrassonografia com preparo intestinal e a ressonância nuclear magnética com preparo intestinal, ambas da pelve. Na verdade, esse preparo é feito previamente, a gente faz uma limpeza desse intestino para facilitar a visualização da luz intestinal. E a gente faz exames de, por exemplo, a ultrassonografia, faz transvaginal, ultrassonografia de vias urinárias e abdominal total. E a ressonância, a gente faz ressonância também com preparo intestinal e faz a ressonância pélvica e abdominal. A ultrassonografia convencional que a gente faz e a transvaginal, nada disso mostra? Não. É muito difícil no exame, a não ser que você tenha nódulos, como por exemplo, um cisto de endometriose de ovário. Aí você consegue efetivamente ver no exame de ultrassom. Porque é um exame simples, você vê um cisto com características diferentes dos cistos habituais, e aí você consegue fechar um diagnóstico de endometriose. Mas a endometriose profunda ou a endometriose peritoneal, você jamais vai conseguir ver no exame de ultrassom convencional. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo no próximo bloco. A gente continua falando sobre endometriose e infertilidade. Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. O Em Questão está de volta falando sobre endometriose e infertilidade. Nossa convidada é a ginecologista Françoise Quintanilha Padula. Vamos falar um pouquinho sobre fatores que contribuem para o aparecimento da endometriose. Existe o fator hereditário também? Quer dizer, você até falou da mãe que achava normal ter dor, a filha também tem dor. Existe, sim. Um dos componentes principais da endometriose que a gente tem que sempre pensar é a história familiar de quadro de dor, história familiar de endometriose e até a história familiar de infertilidade. Porque pode ser o único dado que nós temos preguerce na família. Mas existem também outros fatores que contribuem para a endometriose. Como, por exemplo, o estresse, maus hábitos alimentares. Então tem outros fatores que vão agravar e vão aumentar o risco da paciente desenvolver a doença. Como é que o estresse influencia na endometriose? Na verdade, o que a gente estuda sobre esse assunto é que toda vez que você tem um estresse, você tem uma falha imunológica que talvez seja uma das responsáveis hoje em dia. Um dos objetivos maiores de estudo da endometriose, e se estuda bastante esse tema hoje por conta das questões que são as perguntas que a gente dá tempo para responder, a gente fala que a endometriose é multifatorial. Então a gente tem que pesquisar não só o quadro de sangramento da paciente, mas também tem que pesquisar o nível de estresse dessa paciente, como são os hábitos dela. Hoje em dia tem uma relação da endometriose até com a poluição. Então, por exemplo, em grandes centros urbanos existem mais casos de endometriose que em lugares com menor poluição. E isso tudo tem sido estudado. A gente não tem exatamente as respostas do porquê isso é causado. Mas sem dúvida que esses dados são relevantes quando a gente pensa em epidemiologia da doença, e a gente busca sempre o porquê, mas a gente não tem as respostas. O sistema imunológico parece ser uma coisa muito importante, e como nós temos muito pouco dado, a gente só está em nível de pesquisa por enquanto. Existem mulheres com maior probabilidade de desenvolver a endometriose por essas características? Mulheres com uma vida muito estressada? A endometriose é uma doença da mulher moderna por conta disso. Toda mulher hoje tem um nível de estresse maior, ela tem mais responsabilidade, ela trabalha, ela cuida da casa, e isso tudo gera nela mais estresse. E as mulheres com maior responsabilidade, são mulheres que têm responsabilidade no trabalho, por exemplo, são mulheres que têm mais potencial para o desenvolvimento de endometriose. Tem até um perfil de pacientes que desenvolvem mais de endometriose por conta disso. Que perfil é esse? Eu li alguma coisa sobre mulheres perfeccionistas? Exatamente. São aquelas mulheres que são muito estressadas, muito preocupadas com tudo, com muitas regras, que não tem tempo para fazer nenhuma atividade, porque elas são workaholic. Ela é um perfil muito característico da paciente com endometriose. Que mudanças no estilo de vida vocês recomendam para essas mulheres que têm endometriose? Sem dúvida, a atividade física pode ser extremamente benéfica para ela, até para a diminuição de radicais livres, tudo isso para a gente tentar melhorar o sistema imunológico. É uma boa alimentação, isso faz toda a diferença, e de tentar diminuir o nível de estresse. A atividade física também atua aí reduzindo o estresse, né? Exatamente. A atividade física, ela também tem uma certa influência na questão hormonal? Pois é. Na verdade, a atividade física mexe demais com você como um todo, né? Você fica físico... Quando você faz atividade física, você está melhor clinicamente, até para você ficar com uma resistência maior, por exemplo, a infecções. Então, parece que a atividade física, ela vai colaborar com o funcionamento melhor do organismo como um todo. E aí, isso vai atingir, sem dúvida, a parte hormonal. Agora, essa atividade física, ela tem que ser regular e de três a quatro vezes na semana, né? É, como todos os médicos vão preconizar. É como se fosse o remédio, né? O cardiologista, o ginecologista, passando pelo clínico, todo mundo vai preconizar a mesma coisa. É uma atividade física real, não adianta fazer um esporte final de semana. Você tem que fazer atividade física regular, com um tempo de pelo menos de 40 minutos, muito envolvido com aquela atividade, desfocando de qualquer outra coisa. Senão, não é atividade física. A endometriose é uma doença benigna, ao contrário do câncer, né? Mas o mecanismo das duas é muito parecido, né? O mecanismo de ação é diferente, mas a forma com que aquilo vai se demonstrar no órgão pélvico é muito semelhante. O que quer dizer isso? Enquanto o câncer, ele é uma doença que cresce de dentro para fora, a endometriose é uma doença que cresce de fora para dentro, porque são tecidos que vão ser comprometidos da superficialidade à profundidade. Mas eles têm um poder de reação inflamatória muito grande, o que causa muita aderência, o que causa comprometimento dos órgãos adjacentes, porque todos vão se colando àquela região. Então, quando você entra numa pélvica cirurgicamente, numa pélvica de uma paciente com endometriose, você se equipara com uma paciente que tem câncer. Pode haver esse quadro que é o mesmo de aderência, por exemplo, do útero no intestino? Do útero no intestino, do ovário no útero e no intestino, do peritônio, do epíplon. Então, todos os órgãos podem começar a se aderir por reações inflamatórias. O que acontece de diferente entre uma doença e outra, é que como uma expande, ela vai pegando os tecidos adjacentes. A outra não, ela vai de fora para dentro e fica mais fácil de os tecidos ficarem colando. Por isso que na endometriose, algumas vezes, a cirurgia é mais difícil do que até uma cirurgia de câncer. A classificação da endometriose, a gente tem tipos diferentes, tem do mais leve, com sintomas brandos, aos mais graves, a chamada endometriose profunda. Quais são essas variantes? Olha, as três endometrioses principais são endometriose, a gente fala por sítios de localização, que seria a endometriose ovariana, a endometriose uterina, que se chamaria de adenomiose, enquanto a ovariana se chama de endometrioma, que são os sítios de endometriose, e a peritonial. Existe também a classificação em relação à profundidade de lesão. A superficial seriam nódulos ou lesões menores que 5 milímetros, e a profunda qualquer lesão maior que 5 milímetros. Pelo sítio, você também dá, por exemplo, um diagnóstico de endometriose intestinal, endometriose vesical, quando é de bexiga. E aí a endometriose vesical seria profunda, quando tem maior do que 5 milímetros de espessura, e a endometriose intestinal também seria profunda, quando é maior que 5 milímetros de espessura. Mas, na prática, o que é mais importante é delimitar endometriose superficiais, da endometriose profunda e da ovariana. Esses são os três tipos de endometriose principais, tanto para diagnóstico, como para o tratamento. Entramos então no tratamento. Como é que é esse tratamento? Sempre vai ter que ser cirurgia ou nem sempre? Na verdade, a menor parte dos pacientes devem ir para a cirurgia. A cirurgia é restrita para aquelas pacientes que têm a doença e que não melhora com tratamento clínico ou que têm doenças em sítios específicos. Toda vez que uma paciente tem um diagnóstico de endometriose, seja clínico ou seja por imagem, nós temos que pensar que o mais importante é o tratamento dos sintomas. E toda vez que você tem uma melhora dos sintomas, você melhora a qualidade de vida dessa paciente. E se você melhora a qualidade de vida, essa paciente está em tratamento. E a gente não precisa fazer nada além da medicação, do tratamento clínico. Porém, em alguns casos específicos, a cirurgia se torna imperativa. Quais são eles? Toda vez que a paciente tiver comprometimento de apêndice, ela deve ser operada. Porque existe maior risco de fazer câncer de intestino quando tem lesão de apêndice. Toda vez que a paciente tem comprometimento grande da luz intestinal, que pode causar futuramente uma obstrução intestinal, ela deve ser submetida à cirurgia. Toda vez que ela não tem melhora clínica depois de um tratamento de seis a oito meses, ela deve ser submetida à cirurgia. E principalmente, quando a paciente tenta engravidar, por exemplo, e a gente não consegue fazer com que ela engravide, mesmo com os tratamentos de medicina de alta complexidade, nós precisamos fazer a cirurgia nessa paciente. Como é que é o tratamento clínico? O tratamento clínico é feito com ou anticoncepcional, hoje em dia existem medicações específicas para endometriose, mas a base dos dois é a mesma. Nós teremos pacientes sem dor, porque elas não vão ciclar, e aí elas vão ficar sem dor cíclica, e elas ficam em remissão da doença com o uso de antiformatório e anticoncepcional, ou hormônio. Esse tratamento deve ser feito por tempo prolongado, naquelas pacientes que não têm desejo de reprodutivo. Só vai ser interrompido nas pacientes que querem engravidar, ou naquelas pacientes que não têm melhora clínica depois de seis meses de tratamento com medicação. Agora, mesmo com o uso do anticoncepcional, é possível ter a endometriose ativa mesmo, né? Não. Toda vez que a gente fala em pacientes sem doença, ou com melhora do quadro clínico, nós não vamos deixar de investigar essa paciente, porque uma remissão clínica não significa cura. A remissão clínica significa melhora da qualidade de vida da paciente, ponto. Nós precisamos sempre fazer acompanhamento, porque os focos de lesão, eles podem crescer, independente do uso de contraceptivo ou de medicações específicas. Pois é, mulheres que usam até a pílula há muito tempo, também apresentam a endometriose, né? Eu tive essa semana um quadro que descreve perfeitamente isso. Uma paciente que sempre usou pílula anticoncepcional, nunca teve queixo de dor. Parou a pílula anticoncepcional, porque queria engravidar. Seis meses depois da interrupção da pílula, começou com uma dor importante. Quando eu fui fazer a investigação dela, clínica, eu já achei na clínica, no exame físico, focos de lesão, e na ressonância ela tem vários focos de lesão. E certamente isso não se desenvolveu em seis meses. Ela já tinha uma endometriose, mas ela era sintomática, e a gente não tinha por que investigar. A partir do momento que ela criou sintomas e a gente fez a investigação, nós fizemos o diagnóstico rápido da lesão. Isso demonstra claramente que a doença pode evoluir, independente do uso de contraceptivo. Às vezes, no próprio exame de toque, no consultório, é possível identificar, né? Aquela foco de lesão que eu te expliquei, que fica atrás do útero, principalmente no espaço retrovaginal e retrouterino, ela pode ser tocada com um toque digital, e você consegue observar muito bem o nódulo, e esse nódulo é extremamente doloroso à palpação. Eu costumo falar no consultório que quem faz diagnóstico de endometriose não sou eu. Eu faço a palpação e a minha assistente faz o diagnóstico. E quando eu olho para ela, a paciente está grita, suando, ela fala, é endometriose, né, doutora? Porque é muito nítido. Dá dor, né? A dor na hora do toque. Como é que é a cirurgia? Bom, a cirurgia de endometriose, ela é feita com uma equipe multidisciplinar. Isso é fundamental. Porque a gente falou que ela pode comprometer aparelho urinário, aparelho intestinal, além do ovário, do útero, das trompas. Os especialistas nesses órgãos têm que estar presentes? Todos presentes. Geralmente, na cirurgia, nós temos 4 a 5 especialistas, cada um de sua área, né? Então, tem o cirurgião geral, tem o ginecologista e tem o urologista. Algumas vezes precisamos de um vascular, porque o comprometimento pode ser até em áreas muito próximas a grandes vasos. Mas é fundamental que todos estejam lá. A cirurgia deve ser sempre feita por via laparoscópica. A cirurgia aberta, laparotômica, ela não consegue chegar ao foco, enxergar o foco da maneira adequada. E a cirurgia deve ser feita sempre da área sem lesão, da área sã para a área com lesão. E nessa cirurgia, vocês retiram todo o tecido que está fora do lugar. Seria assim? A cirurgia deve ser feita com o intuito de extirpar a doença. O objetivo da cirurgia é a cura. Então, você não pode deixar nenhum foco de endometriose. A lesão de endometriose, ela se comporta como um iceberg. Você vê só uma pontinha de lesão, mas na profundidade, na região retroperitoneal, a lesão pode ser extensa. Então, você não pode, por exemplo, cauterizar pequenas lesões. Você deve sempre retirar as lesões, com o objetivo de achar naquela região retroperitoneal, ainda focos, casos existam. E toda vez que você tem a lesão, você retira a lesão do intestino, da bexiga, do ureter, ainda que você tenha que comprometer o órgão. Ou seja, fazer uma segmentectomia, retirando parte do intestino. Fazer uma resecção de bexiga, retirando parte da bexiga. E até algumas vezes, seccionar o ureter, fazer uma reanastomose posteriormente. O que é reanastomose? É fechar de novo o ureter. A gente faz uma secção ureter como se fosse um canudo. Então, a gente faz uma resecção de um segmento desse ureter e liga as partes sãs que foram seccionadas. E é por isso que o especialista tem que estar lá na necessidade de você mexer com esses outros órgãos, né? Por mais que a gente tenha hoje exames complementares muito eficazes, a gente não consegue determinar para a paciente qual vai ser o vulto cirúrgico, qual vai ser o volume de cirurgia que vai ser feito para ela. Porque algumas vezes a gente entra esperando uma doença menor do que a gente encontra. Por isso que os especialistas têm que estar apostos. Caso haja necessidade, eles têm que entrar em campo para fazer o seu procedimento na sua área específica. Agora, mesmo depois da operação, pode voltar. A cirurgia, ela tende a ser curativa. Mas algumas vezes existem focos que não são detectados. E outras vezes existem pacientes que têm realmente uma remissão da doença. São raros os casos de remissão. As pacientes tendem a melhorar profundamente com uma cirurgia bem feita. O que acontece muitas vezes é que elas não caem em mãos de especialistas. Porque a doença deve ser feita por equipes que entendam a doença e que vivam aquela doença 24 horas por dia. Se a gente fizer uma cirurgia com outros especialistas, eles não vão ter a dimensão e a forma adequada de abordar a doença. E isso pode fazer com que a doença fique mais difícil de tratar no segundo momento. Quer dizer, essa recidiva, ela é mais grave, né? Ela seria mais difícil de tratar, porque a gente teria dois tipos de aderência vinculados a ela. Não só a doença que existia, mas também os focos de aderência criados pelo procedimento inicial. Então, a abordagem cirúrgica fica mais difícil. Essa mulher que passou pela videolaparoscopia, né? Ela faz um tratamento preventivo, clínico, com a medicação? Geralmente, a paciente que faz a cirurgia, a gente, apesar de tirar todos os focos de lesão, pode acontecer de ter algum foco, alguma célula, né? Que se perca nesse caminho. Então, sempre é considerado que a paciente fique em tratamento pelo menos de 3 a 6 meses no pós-operatório. Ok, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre endometriose e infertilidade. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão, oferecimento Viterbo Estofados Nossos Móveis, seu estilo Em Questão, oferecimento Viterbo Estofados Nossos Móveis, seu estilo O Em Questão está de volta falando sobre endometriose e infertilidade. Nossa convidada é a ginecologista Françoise Quintanilha Padula. A endometriose, ela pode provocar mudanças no ciclo menstrual? Não. A endometriose, ela pode provocar, no máximo, uma das características pode ser um aumento do fluxo menstrual. Mas está ligado principalmente aos pacientes que têm adenomiose, que seria a endometriose na parede do útero, o que causaria uma dificuldade maior de contração dessa musculatura. Aquelas mulheres que apresentam uma mudança, que começam a ter um sangramento muito intenso, nem sempre ou não têm uma relação com a endometriose? É, algumas pacientes sim, por conta dessa questão da adenomiose, mas nem sempre um fluxo muito aumentado tem relação com a endometriose. Na maioria das vezes tem relação mais com alterações hormonais mesmo. Chegamos na infertilidade. Qual é a relação da endometriose com a infertilidade feminina? Existem dois pontos. Primeiro é a própria reação inflamatória, que pode causar uma dificuldade naquela cavidade mesmo interina e até na qualidade dos óvulos, quando a endometriose é ovariana. Outra questão é o fato da endometriose poder causar muita aderência pélvica e mudar mesmo a estrutura da pelve, fazendo com que a gente tenha comprometimento das trompas, o que causaria uma dificuldade dos óvulos chegarem à cavidade interina. Então é tanto mecânico como inflamatório. Existem dois tipos de dificuldade dessas mulheres. Umas não conseguem engravidar e outras perdem. Elas engravidam, mas têm abortos espontâneos. A endometriose ovariana está relacionada com uma diminuição da qualidade do óvulo na região ao entorno desse endometrioma. Isso pode causar uma dificuldade da implantação desses bebês, o abortamento, até por conta dessa qualidade ruim desses óvulos fecundados. Uma mulher que fez o tratamento da endometriose, ela pode conseguir engravidar depois? Ela era infértil antes, fez o tratamento da endometriose, ela pode voltar a ser fértil? Sem dúvida. O nosso único problema em relação a isso é o tempo. Porque algumas pacientes, elas demoram, como você disse, até o diagnóstico. E aí elas podem fazer o tratamento, mas elas podem estar já com uma diminuição da reserva ovariana fisiológica, que é uma coisa inerente a todas as mulheres. Então, toda vez que se faz uma cirurgia de endometriose, a gente tem sempre que se pensar, essa cirurgia, ela vai tirar o tecido ovariano? Vai diminuir ainda mais essa reserva dessa paciente? Por isso que é fundamental, em toda paciente que tem desejo reprodutivo, uma avaliação da sua fecundidade, da sua reserva ovariana, previamente à cirurgia. Essas mulheres, muitas vezes, conseguem realizar o desejo de serem mães através da fertilização, né? Fertilização in vitro. É um caminho para elas, né? O que acontece é o seguinte. A paciente que tem menos de 35 anos e tem comprometimento bilateral, ela pode fazer uma criopreservação dos óvulos, a gente congela esses óvulos, e aí faz a cirurgia ampla, e depois pode transferir esses óvulos. Algumas vezes ela pode até engravidar espontaneamente, porque ela pode ainda manter uma quantidade adequada de tecido ovariano e engravidar. Mas a gente pode entrar na cirurgia com muito mais segurança de fazer a cirurgia mais adequada. Algumas pacientes que têm endometriose muito extensa, ela precisa da cirurgia. Ela vai ter mais benefício com a cirurgia do que com a fertilização. Ela vai para a cirurgia e depois, se ela não tiver sucesso, depois de seis meses a um ano, ela faz uma fertilização. Todo caso de endometriose e infertilidade, ela deve ser individualizada. Porque a gente só vai conseguir dar o melhor tratamento para a paciente pensando no caso dela especificamente. Fazendo uma avaliação da profundidade da lesão, da extensão da lesão da doença dela, e da sua reserva ovariana. A incidência de infertilidade em mulheres com endometriose é grande, né? Na verdade, quando você fala em endometriose, você imagina que isso acometa 10% a 15% da população mundial. No Brasil, estima-se que cerca de 6 milhões de mulheres têm endometriose. É uma população muito grande. Quando você pensa na infertilidade, toda vez que você faz um diagnóstico de infertilidade, você tem que pensar que 55% desses casos pode estar relacionado com endometriose. É muita coisa. É muita coisa. Mas essa mulher que recebe o diagnóstico de endometriose, não tem que ficar também, assim, preocupada, achando que é uma sentença, de que não vai conseguir ter filho, né? Não pode. Isso é fundamental. Porque hoje, as pacientes chegam ao consultório falando meu Deus, eu tenho endometriose, doutora, eu quero ser mãe. Muitas pacientes vão engravidar. Cerca de 60% das pacientes com endometriose, elas vão ser mães espontaneamente. É por isso que a gente tem que entender que o diagnóstico de endometriose não é igual ao diagnóstico de infertilidade. E a gente precisa também entender que cada tipo de endometriose vai ter uma relação com a infertilidade diferente. Como eu falei, pode ser mecânica, o que é uma resolução muito mais simples, ou pode ser estrutural, quando é do tecido ovariano, e inflamatório. Então, a gente tem que individualizar essa paciente e entender que o caso dela não é igual ao caso das amigas, ou ao caso de outras pacientes com infertilidade de endometriose. A endometriose, ela pode ter uma remissão espontânea? Olha, os quadros de remissão espontânea são extremamente raros, são publicáveis. Na verdade, algumas vezes, a paciente, por exemplo, que engravida, ela pode ter uma diminuição importante dos focos de lesão, e a gente não consegue mais fazer o diagnóstico dela nos exames de imagem. Isso não quer dizer que ela tenha tido uma cura, mas é que as lesões ficaram muito menores e de difícil diagnóstico, por imagem. Por falar em cura, na verdade, não se considera que existe uma cura, né? A paciente está em tratamento, ela consegue não ter mais os sintomas, né? Retoma a qualidade de vida, mas não se considera cura, né? É. As pacientes que fazem cirurgia e fazem uma cirurgia extremamente ampla, nós consideramos que a gente não, que ela não vai ter mais endometriose na vida. Porém, algumas vezes, essa paciente volta a ter focos, novos focos ou aqueles focos pequenos que ficaram. É difícil de você falar para a paciente, você está curada. Mas, com as cirurgias feitas por especialistas, nós temos uma quase certeza que até o final da vida reprodutiva dela, ela não vai desenvolver grandes focos a ponto de ter os sintomas como ela tinha antes da cirurgia. Então, a gente considera que ela vai estar curada pelo menos no aspecto clínico. Já que a gente entrou no segmento da infertilidade, além da endometriose, quais são as outras principais causas de infertilidade feminina? Bom, a mulher pode ter infertilidade por questões ovarianas, tubárias, uterinas, e aí a gente tem que pensar que nas questões ovarianas, as principais causas são, sem dúvida, a falência ovariana precoce, que seria a FOP, o que causaria nela uma menopausa precoce, e a SOP, que é a síndrome do ovário micropolicístico, por fazer ciclos anovulatórios. Nas questões da trompa, a causa mais comum de infertilidade seria as doenças sexualmente transmissíveis, causando DIPA, doença inflamatória pélvica, que faz uma obstrução tubária mecânica. E nas causas uterinas, a gente tem os pólipos endometriais, que causam dificuldades, ou até os miomas intramucosos, que causam dificuldade na implantação do embrião. Mesmo nesses outros casos de infertilidade, há esperança para essa mulher de conseguir realizar o sonho de ser mãe? É. Na verdade, cada local existe um tratamento específico, mas a maioria das pacientes, elas conseguem engravidar, seja pelo tratamento clínico simples, como, por exemplo, o tratamento da síndrome do ovário micropolicístico, com estímulo de ovulação, seja por ovo doação, no caso das mulheres com falência ovariana precoce, que elas vão precisar de óvulos de outras mulheres para conseguir gestar, ou seja por tratamentos mecânicos, no caso de pólipo retirado, a ressecção daqueles pólipos endoterinos. Todos os pacientes têm sempre que ter esperança de conseguir engravidar e sempre imaginar que existe uma possibilidade de ela ser mãe. Ok. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação da doutora Françoise e a gente tem um encontro marcado na próxima questão. Espero você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho